No dia 25 de setembro de 2008, aconteceu uma coisa muito chata, realmente muito triste na minha vida. Eu andava pela rua do Parque Regadas, aqui em Teresópolis, uma tristeza total. Eu achei que minha vida tinha acabado, que todos os meus sonhos, minha juventude, tudo tinha acabado. Eu tinha 45 anos nessa época e de repente eu vejo essa garota dos olhos azuis com o amor dentro dos olhos dela como nunca eu vi antes na minha vida. É como se fosse uma cena de um filme, só que o protagonista era eu. Aquele olhar mudou minha vida. Aquele olhar do amor infinito, da humildade infinita e da beleza infinita, me refez, me fez nascer de novo, me fez voltar a ser feliz e acreditar que a vida poderia ter sentido. Eu não pude me aproximar dela porque eu tinha feito um juramento a Deus na França, na Catedral de Notre Dame. Nas lágrimas de que eu nunca seria de uma outra mulher, senão de uma tal mulher que eu na época gostava aqui no Brasil, mas que não gostava de mim. Eu creio que eu fiz esse juramento talvez na esperança de poder forçar Deus a me dar aquilo que eu queria e que eu sentia que eu não teria jamais, porque alguém que não te ama não te amará jamais. Eu sei que... Eu conversei com um sacerdote, ele me disse que sim, que eu poderia, ele poderia, ele tinha o poder de anular meu juramento, mas que eu não fizesse nenhum outro juramento, mas que eu não fizesse nenhum outro juramento. Então eu fiquei feliz e achei que ia reencontrá-la e já faz 15 anos eu nunca mais a vi. Ela não deve saber por que que eu não pude responder ao olhar dela de tanto amor, de tanta entrega. e não tem sido nada fácil viver sem ela, porque depois que eu a conheci, quem mais eu posso querer? Quem vai me dizer com seus olhos que precisa de mim daquela forma como ela me disse, olhando? E eu não sei quem ela é, não sei seu nome, não sei nada, não sei como encontrá-la. Já tentei várias formas. A única coisa boa nesse estudo é que eu tenho tido tempo de escrever muitas canções. Muitas canções que eu acho lindas, maravilhosas, lindas como ela. Escrever para ela, como esta aqui, que eu digo o que que ela é para mim. Ela é o amor que eu sonhei Ela é o sonho que me esperava O sonho que me esperava Do coração, enfim, é o sonho que me esperava O Hande, você é o sonho que me esperava Do coração O amor que me encontrou Quando a minha vida se abençoe Me fez nascer de novo E voltar a ser feliz Qual é o amor Que eu sempre quis